Eu sou o irmão Paulo de Faria Lemos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um like e antes do vídeo vamos à vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o irmão Paulo de Faria Lemos, estou aqui e vou fazer mais um vídeo para você, mostrar aqui um pouco das coisas que acontecem nesta pequena cidade, vou mostrar aqui, você que ainda não é inscrito no canal, mete o dedo no like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva, falou, falou, gente boa, aqui está o caminhão, caminhão de milho, chegou de Santa Catarina, agora pouco, está descarregado, já fiz um vídeo aqui no outro canal, no outro canal, olha a zoeira, a zoeira, a zoeira, a QRM de milho, aquela simulação ali, vindo, vindo, lá no fundo lá, no fundo lá, ele vai por cima ali, sai a altura de 4,5 metros lá em baixo, só para mostrar agora, vou mostrar o outro lado da rua, o pessoal está pegando um pouco, trabalhando, esse aqui é o caminhão, descarregando aqui no armazém, dois irmãos de Faria Lemos, para você ter um like, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, o irmão Paulo de Faria Lemos, E aí o rapaz dos funcionários aí, da empresa, armazém dois irmãos, aqui está, e o baralho de gato está aqui dentro, olha, vocês vão reparar bastante, para comentar, o que é isso gente, olha aí, ração para cachorro, é muita ração, rapaz, aqui é quase tudo, porque tem quase tudo, quase tudo, o início, o filho, olha, olha, que bonito, olha, esse rapaz ele não quer aparecer não, porque também é muito bonito, ele diz que não pode aparecer, José de Lema tem, olha, olha que coisa, coisa linda, aqui eu não gosto, aqui eu não gosto, aqui ele não, lá em cima para mim, não me agrada, eu gosto da liberdade, aquilo lá é prisão, não gosto, mas é muito, é isso, vou comprar tudo e vou acender o fogão de lenda em casa com aquilo ali, não quer ver ninguém preso, aqui cordas, olha, e tem de tudo, só procurar com o rei e vai encontrar, olha que legal, olha, Vassouras, tem muita força, esta é o armazém Dois Irmãos, localizada em Faria Lemos, a rua Coronel Novaes, 66, abraço, este é o canal do Irmão Paulo de Faria Lemos, e você que não é inscrito, dê um like, ative o sininho, não partilhe, inscreva-se no canal, abraço.